Oiê! Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês essa caneta que é muito fofa, divertida, alegre, tá bom? Se você não tem coragem de usar, você pode estar fazendo pra uma amiga que você sabe que ela é espalhafatosa, gosta de coisas coloridas, diferentes, alegre, enfim, tá bom? Hoje o vídeo é esse, espero que vocês gostem muito dessa proposta dessa caneta, tá bom? Então vamos lá, ela é muito simples e muito fácil de fazer, tá? Pra começar, você vai pegar EVA, tá bom? Pode ser EVA de uma cor só ou também pode ser EVA coloridos, tá bom? Eu prefiro coloridos porque fica mais alegre. E gente, eu peguei esse cartão de visita, tá bom? Pra tirar a medida. Mas se você não tiver um cartão de visita, você pega a sua régua e mede 8,5 de comprimento por 4,5 de largura, tá certo? Em seguida, como eu tenho cartão de visita, eu passei pro EVA essa medida com lápis. Pode ser com lápis ou com a caneta. Então eu tirei a medida e em seguida eu cortei, tá? Essa parte é muito, muito fácil, gente. Então eu recortei. Lembrando que quanto mais tiver EVA colorido, gente, mais alegre fica, tá bom? Então, gente, pra colar, eu vou usar essa cola instantânea. A cola quente eu já experimentei e não tive um sucesso com ela, então eu prefiro cola instantânea. Eu acho melhor, tá bom? Então eu vou passar a cola dessa forma e vou juntar essa parte com a outra pra formar esse formato aí, tá bom? Em seguida, gente, eu venho com a tesoura e vou recortando essas fitas dessa forma, tá bom? Quanto mais fina... Quanto mais fina... Gente, peraí. Quanto mais fina for, mais delicada e gordinha vai ficar a flor, tá bom? Então tente recortar as tiras fininhas, tá bom? Não muito grossa porque senão não vai ficar bonitinha. Então eu saio recortando, tá bom? E vai ficar assim quando você recortar. E o outro passo agora é você enrolar pra dar o formato, sim, da florzinha. Então você enrola, enrola, enrola e cola o finalzinho com a cola instantânea também, tá bom? Pra ela ficar bem firme aí, pra dar o formato da flor. Pronto, gente. Então aí eu já tenho várias, de várias cores, porque eu quero fazer umas 5 canetas dessa e essa quantidade é suficiente. Vou precisar dessa bolinha de isopor, tá bom? E em seguida, gente, é só ir colando as flores na bolinha de isopor. Gente, eu não sei exatamente essa medida dessa bola, mas eu vou procurar na internet e deixo linkado aqui, tá bom? Então se ela é de 2 ou 3 milímetros, eu não sei. E, gente, agora é muito simples, tá? Esse é o passo que requer mais paciência, que é a colagem das florzinhas na bola. Então é isso, gente. Agora é só colagem mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Você vai precisar de fita, tá bom? Essa fita que eu tô usando, ela é um pink com esses pósinho branco aí, com essas bolinhas brancas. Mas pode ser fita de cetim comum também, tá bom? De uma cor sólida que fica bonito também. E, gente, agora é muito fácil. É só enrolar a fita na caneta. Não tem segredo nenhum nisso. E eu vou enrolando, tá bom? Eu faço essa marcação com a tampa, pra quando eu fechar a fita não atrapalhar, tá bom? Então eu vou enrolando, enrolando. E quando chegar o final, eu pego a cola, dou uma pinçadinha de cola aí no final, né? Pra fita segurar bem. E, gente, é isso. Aí eu venho com a tesoura e recorto, tá bom? Gente, essa folhinha eu peguei na internet, porque eu não queria deixar essa tampa azul. Então eu peguei essa folhinha na internet e vou deixar o link também aqui embaixo, tá bom? No box de informações, pra, se caso você fizer essa caneta, você pegar também. Então, gente, não tem segredo nenhum também. Eu enrolei a folhinha na tampa, colei com a cola instantânea e é isso, gente. E tcharam! Fica muito fofo. Em seguida, com a ajuda de um lápis, eu fiz o furo, tá bom? Mas você pode estar furando diretamente com a caneta, tá certo? Não tem problema nenhum. Então, gente, eu também passei um pouquinho de cola aí na caneta, tá? Pra ficar bem firme, gente. Ela fica muito firme. Ela só sai se realmente você arrancar com força. E, gente, fica muito bonitinha. E, gente, esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, tá bom? Comente. E, gente, é isso. Essas são as canetas aí super chamativas e fofas e coloridas. Um beijo pra vocês. Se você gostou, se inscreva no canal, tá bom? Um cheiro! Tchau!